Beleza galera, estou aqui de volta com a 15ª parte do Destino Internacional de The Last of Heroes 2, Modo Sobrevivente. Antes de prosseguir, primeiro estarei fazendo algumas coisas aqui, criando algumas armas e melhorando algumas habilidades. E também, fazer um aviso aí. Vamos lá, vou estar fazendo aqui, antes de fazer a flecha ou bomba, vamos melhorar aqui ó. No caso, ó, chegando, você melhorando tudo isso daqui, você vai fazer, é, melhorar também né, ou seja, fazer um upgrade. E toda vez que você fazer flecha, ao invés de ser uma, vai pra duas. Mas pra isso você tem que melhorar todas essas habilidades aqui ó. Estabilidade da mira aumentada, é a estabilidade da mira. Movimento mais rápido ao mirar. Alcanço do modo escuta. Chega mais longe né, a detecção de inimigo. Detecção de inimigo. Prender o fôlego, isso aqui é importante nas miras telescópio. Aqueles dos rifles né. Da mira, que você dá zoom. Aí você prende, senão a mira fica mexendo. E por último, a flecha. Agora, ó, nesse último aqui ó, a armadilha explosiva, você vai ampliar a eficácia dela né. A explosão dela chegará num nível mais alto né, com o impacto será mais forte. E também, eu vou estar fabricando flecha explosiva. Armadilha. O coquetel. Ó, ao invés de ser quantidade fabricada de uma pra duas, vai aumentar a capacidade do inventário. É as duas coisas. Tá bom. Por enquanto, isso aqui não dá né, não tem mais suplemento. Olha lá, flecha explosiva. Vou fazer... Silenciador e a flecha. Ó, tô com quatro agora. A bomba. Fiz duas ó. Eu vou precisar muito delas né. Então, outra coisa também, agora, a partir desse vídeo, estou jogando a versão remaster. Eu comprei a versão remaster, muito mais por causa do modo sem volta né. É como se fosse realmente um modo mercenário, assim, de Resident Evil né. É um minigame. Eu achei legal, achei divertido. Muita gente falou mal. Mas, é... Se fosse ver pelo lado só do gráfico, eu concordaria né. Porque você tem que pagar 50 reais pra fazer pre-grade. Caso você já tenha um jogo full. No Playstation 4. Então, como eu já tinha, eu paguei 50. E também tem as skins, tem bastidores, tem cenas extras. É... Eu achei interessante. Tem o modo violão lá, dos instrumentos musicais. Eu, particularmente, eu gostei. É claro. A crítica minha foi, num caso, ter que pagar né. Poderia ser de graça. Infelizmente, não é. Eu acho que deveria fazer uma DLC aí. Tipo um Sepreti Waze aí com o Tome né. Pra ver o caminho dele. Seria muito legal. Mas, infelizmente, a Naughty Dog não fez isso. Mas, não tô aqui pra ficar criticando a empresa. Só pra falar a minha opinião e o meu gosto. Eu comprei mais por causa do modo extra. Aqueles minigames né. Eu gostei cara. Realmente eu gostei. Então, bora lá. Estamos no capítulo 18. Tem que atravessar aí pra... Pro outro lado ali. Quanto aos gráficos, eu percebi uma leve diferença né. Uma melhora. Agora, eu consigo jogar até um 2K nativo a 60 FPS. No caso né. Peguei aqui um cilindro. Agora vem pra cá. Mas, vocês não vão perceber a diferença aí. Porque eu estou gravando pela placa de captura. É... E a grava em 1080p. E não a 2K ou 4K. Mas, deu uma diferença sim. Sem contar o DualSense né. Agora, eles adicionaram aí o controle né. Agora, jogando pro Station 5. Tem a... A mira adaptável né. As vibrações né. Diante das emoções e... De tudo. Que você possa... Tá interagindo né. Levando tiro. Ah, não tira desse lugar caralho. Vamos subir aqui. Agora, vamos conhecer... Daqui a pouco. Novos tipos de inimigos. Tá aqui né. Você tá no planeta Terra. Aqui vai ter... Vai cilindro. Comida aqui ó. Mas nem vou quebrar porque... Não estou precisando. Chegaram o parque. Tá bom. Você tá aqui... E o hospital... Tá ali. Atravessar o parque. Então, vamos ter aqui... Ah, o hospital né. É o que a Eric quer mais fazer nesse momento. Lake Hill. É onde está a Nora. Chegando até a Nora. Ela vai chegar... Até a Abby. Consequentemente né. Essa era lindíssima. Olha aqui o movimento das... Das folhas. Das plantas né. Dos matos. Um realismo absurdo. Pra mim o melhor que eu já vi né. O gráfico mais realista. E mais bonita. Que eu já vi até hoje em game. Ainda mais pra vocês jogarem a versão de PlayStation 5 né. No 4K. Olha isso um absurdo. Esse aqui já... É um fotorrealismo. E dentro de um game. Opa. Deve uma flechada. Coisa de índio isso aí. Segura a rio pra tirar. Flecha não. Você... Ó. Automaticamente você perde vida. Já deita né. Vou pegar a flecha aqui. O cartilho adaptável é legal. Quando você tá mirando. O controle fica... Dando aquela vibradinha. Pra vir pra cá. Mandar a volta pegar esse aqui ó. Não, 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 não. Então os serafetas ou os CK-13, eles são uma senta, pode ver que eles são bem permitidos, eles se comunicam mais com as subios, normalmente eles usam flechas como armas, alguns deles tem arma de fogo e eles matam qualquer um que eles veem ali, eles querem tomar a área de Seattle, eles querem dominar, então os WLF, todos eles morrem na mão deles. Qualquer pessoa que vem aqui, eles matam mesmo, ao outro lado, posso usar flecha nele, ou ali né, deixa eu ficar aqui, na cara, tem mais pra lá, tem mais dois lá. Então aquele muro que vimos muitos capítulos atrás, dizendo sinta o amor dela, aquela mulher lá, é a profeta dos serafetas, então há uma guerra, e assim como os WLF acabaram com os FEDRA, o Serafita também quis acabar com os WLF. eles brigam pela área de Seattle. Tchau. Tchau. Corre. Tem mais um. Olha, velho Olha a física do game, velho Além de ser tão realista Esse mato Você vai passando E em cima vai se mexendo É uma coisa Inacreditável Como que Conseguiram chegar a esse nível Vai pro inferno Na faca Beleza Devem ser os cicatrizes Devem não São eles O que importa é o hospital Machado Logo ali na frente Vai ter mais um colecionável Que é um registro de diário Tem também munição de shot Aqui está Colecionável Registro de diário Agora o que está escrito Cicatriz Quero que se fodam Foca no motivo Pra você estar aqui É, mas Você tem que focar em matar eles também Não é só Vamos lá no hospital E vai por isso Fica só por isso mesmo Vai ter uma flecha Mais um soldado Da WF morto Por eles Por isso que são chamados De seita primitiva Tá, vamos chegar aqui até Abrir essa porta Do outro lado Mas tem uma outra floresta Tá bom Assim que entrar aqui Vamos pegar Mais opção Aqui tem Mais um fixador E vida Aqui Tá, enche de novo Aqui No cantinho Vai ter mais uma Carta colecionável De herói Da L Duplo ganger Parece um ET 60 e 60 E neutro Não é nem herói E nem vilão Aqui Vai ter Alguns itens Garrafa Álcool Munição de pistola Tem algumas ferramentas Aqui Ainda não Calma aí Tesoura Ou lâmina Vida Tem mais cilindro E só Antes de descer Vamos subir Essa escada Parece que tá pegando Mais um artefato Tem alguns suplementos Essa porta Tá trancada Então Vamos quebrar Aqui Sabe draco Pegar artefato E os suplementos Mais um colecionável Tá, me esperou Lá no velho centro Cara Que bosta Ó Tinha uma flechada Na minha costela É Seraphitas Simon Victor Ele não quer que dá o nome dele Pro filho Nossa Coitado O cara já sabia que ia morrer Infelizmente Infelizmente Aqui tem álcool Munição de revólver Mais álcool Seraphitas Esses aqui são piores Que o WF Ele mata as pessoas E se torturam Maluco Não precisa descer pra escada Mas vou descer Opa Ah não Acabei não descendo Pra cá não tem nada Segui em frente É explosiva Cara É esse aqui Se você for no modo stealth Não é muito Recomendado Não tem cinco flechas Ah vamos nós Eu vou ficar Carrega Só Posso fazer mais coisa Tá ótimo Ó você pode tirar o silenciador Mas quando você for visto E for usar a pistola Aí você tira o silenciador Pra não gastar ele à toa Porque o silenciador É mais pra quando você Estiver no modo stealth Agora se você for visto Por todos Aí você retira Pra não gastar à toa É uma dica aí Vou colocar com a flecha Vambora A classe é magrinha Ó Vamos fazer o seguinte Bota aqui a Bomba Vou matar esse cara lá Tá deita Vem pra cá Que delícia Ó Vamos ver se pega nos dois Nos três né Uh Matou três de uma vez Cara Nossa Você tá de uma Nossa Não O meu plano era matar dois Mas acabou vindo os três ali É claro Porque se eu não tivesse melhorado Essa armadilha Não teria matado os três Porque Então impacto Melhorado Melhorado Tendo mais dois pra cá Três Calma Quando não sentir confiança Não atira Se errar Você perde a flecha Para de soviar Você é muito chato Quietinho Não dá moleza Pra eles não Eles são chatos Pra caramba Alguns deles Tá com arma de fogo Não é só flecha não Agora Não sei pra onde o outro foi Tem que ficar ligeiro Ainda tem gente aí Tem mais serafitas Como não tem mapa Pra você saber onde ele está Vou ficar de olho Acá Acá não está É Olha aqui Acabou o braço dele Parece que já acabou Provavelmente já não tem mais ninguém Olha o outro aqui Nossa Ah, ele que foi torturado Coitado Matei três De uma vez Aqui vai ter um paninho Espera pra ver se havia alguém ali Ah, tem um que está vindo pra cá Normalmente quando você chega Já tem uma Indo por cima Espera aqui As vezes já dá a volta Ou vai pra lá Ou vai reta Melhora ainda Nossa Vou esperar passar O outro pra cá Ele vai passar aqui Tá com medo o que? Para 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 Merdinha Merdinha Vai pegar isso também Ainda bem que Estão aqui embaixo Nossa Ele tem gás Coitado Fazer a limpa Primeiro Ah, eu vou Já vou Aproveitar aqui Não tem ninguém pra cá Já pega Uau Olha aqui O que fizeram Coitado As tripas Que loucura Tem um ali em cima Espera Espera ele Ok Ele desce ali Ah Ele subiu Ah Seu band Retardado Atenção Seu espalha E enjoy Isso tem esse arrabega Dali Espera o movimento deles Silêncio Silêncio Tem uma mulher Pra cá Ali Quase que eu me vi Boa Naí cima Vai ter munição De shot Tá no próximo andar Tem álcool Tem mais um Dá pra cima Tem mais um Parece coberto A cara Finalize a área Jesus Acabou? Esse pessoal é maluco Da cabeça Pessoal é maluco Aqui que vai ter a munição Ah munição Terrifico Normalmente quando é a última na área Eu costumo Eu costumo Dar tiros Matar na bala Preparar já a flecha Quanto é itens Não vai ter mais nada importante Pra cá Consegui Tá vindo mais pra lá Porra Tem mais De onde De onde De onde Tô vendo Quatro Ali Mata o caminhão Mata o caminhão Tiro na cabeça Tiro na cabeça E pronto Da era Que todos vocês Acabou 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 Sempre faz o comentário Quando acaba Isso Vamos dar uma pulada Aqui Pegar alguns itens Tem lâmina Trapo Vida Caso precisar Não Não Preciso E aqui é só Vamos entrar Numa loja Quebrar Aqui Fazer o seguinte Deixa eu Preparar já Fazer mais Um trade Agora Já vou deixar Uma aqui Trapinho Pano e álcool Aqui tem Vidas Que quiser pegar Então Já vou deixar Outra bomba Aqui Mais ou menos Aqui E pronto Qual o tamanho Do cara A bomba já pegou Nele Corre Isso é muito Forte Adoro Para ele Véi Já usa Pura Falta mais um São três Bom vai Maravilha Tchau Eles são mais fortes Do que os outros Se você for na briga Cor para cor Você Vai ter problema Com eles Agora sim Parece que ele estava Adivinhando Que era ele Vim para cá Olha o tamanho Da marretona Dele Se você for na briga Você é louco Pessoal de rifle Cilindro Explosivo Trapo Mãe munição Lâmina E é só isso Vamos abrir Essa portinha Ali não tem nada Mais explosivo Então não precisa subir Aqui Você pode Por ali Tô sescado Aqui Vamos tentar Mais dâmina Pula aqui Álcool Ó Dâmina Fixador Pronto Tem mais Fixador É só Já fiz a rapa Subir as escadas Agora eu vou chegar Numa área ali Que se você Se você for reto Ali você vai acabar Deixando itens Importantes Para trás Vai ter dois Itens colecionáveis Você Está ali dentro Da farmácia Vai ter artefato Vai ter um cofre Bancada E carta Caso você vá Reto Ali ó Para esse lado Estão vindo para a esquerda Você já sai ali Porque ali não tem Nenhum item Importante É aqui Carrapas Logo que você Entra aqui Já vai ter dois Colecionáveis Uma carta Do herói Bet Under 80 de inteligência 60 de força Vindo lá Parece mais herói E aqui tem um Artefato Nesse artefato Vai ter a senha Para o cofre Eu tenho Em plena madrugada E tal Espera o WF Encontrar a gente Comecei a guardar Suplementos no cofre Olha lá 38,55,23 Se você pegar Colecionável Você pega outro Vai ter suplementos Aqui Passar por baixo 38 58,55,23 Alcool, vida Suplementos, munição Fazer coquetel Aí Vai ter a bancada Ali Mais suplementos Mais Fixador E álcool Ela tira O 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 Todo O O O O O O Para você ver a distancia do seu alvo, a velocidade da puxada também. Ótimo. Depois da próxima bancada melhora outras armas. Ao mirar no inimigo o marcador mostrará a distancia exata entre você e o Tico. Mais cilindro. E é só. Agora é só descer a escada, porque não tem nada demais. Agora sim. Eu nem me preocupo ali ó, porque não tem nada demais. Passa por baixo desse tronco. Já encontrou ela? Merda. Os WLF agora. Esse aqui é o líder dos WLF. Vou encerrar daqui a pouco. Só passar aqui. Vai dar um checkpoint ali. Ah, tem alguém sentado ali. Vamos conhecer ela agora. Ela tá distraída né? Não tem um pio, caralho. Monstro alto. Calma, calma. Conhece alguma Nora? Uhum. Cadê ela? Tá no hospital. Onde no hospital? Eles estão limpando os andares mais altos. Ela tá em algum lugar. Nossa. Que estupidez. Nossa, mas ela pediu pra morrer também né? Ela é Witch né? Também é do WLF. Amiga da Abby. Cara, nunca reaja um assalto velho. Olha só, se ela tivesse feito tudo que a Ellie quer. Podia ter aliado a Ellie. Ela não teria morrido velho. Puta merda. O nome dela é Whitney Sato. Eles estavam jogando PS Vita né? Então a Sony aproveitou e fez o seu marketing aí dentro do próprio jogo. Jogando PS Vita velho. Hotline. Gaming Hotline. Ela tava com o fone ouvido então. Por isso que ela foi pega né? Munição. Ferramenta. Nossa. Por que que ela foi reagir velho? A KL foi rápida né? Se ela demorasse mais um pouco ali ela teria morrido né? Tá cheio. Aqui dá checkpoint né? Mas aqui tem uma ferramenta que eu vou pegar aqui ó. Vou pegar ela. É uma chave inglesa grande né? Pera aí. Pera aí. Vou pegar aqui esse cilindro. Vou pegar aqui o pano. Prontinho. Galera vou encerrando então. Eu não queria ter matado ela mas ela procurou né? Olha isso velho. Ela procurou infelizmente cara. Então galera. Vou encerrando que é a décima quinta parte deste Detonal Detail. Já fez os dois modos sobrevivente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não é inscrito. Pra ficar sempre atualizado nas notificações. Ativando o sininho. Então galera. Até a próxima parte. A parte dezesseis. E como sempre digo. Fui. Fui.